Já Nós temos duas surdas no Brasil, sim, duas surdas vereadoras, Ana Kelly e Amin Sim, qual o sinal dela? Parabéns você também, Ana Kelly São duas mulheres surdas, né, em todo o território brasileiro Paraná eu sou a única vereadora surda, sim, cidade de Paranaguá, o qual eu resido Ai, olha, um sentimento de muita felicidade, é um desafio a ser traçado Mostrar que o surdo é capaz, sim, que a comunidade surda pode avançar, alavancar, sim Vocês são capazes, surdos, ouvintes, sim, vamos lá, tente, conquiste os seus sonhos Vai, vai, você é capaz de fazer aquilo que você propõe a fazer Eu sou prova disso, eu sou mulher surda vereadora Sim, sim, sim No começo tivemos grandes dificuldades Quem? É a Nisse que é a vereadora? Ou faz a voz? Ela opina? Houve uma confusão, assim, de papéis Mas eu me posicionei e avisei a todos A Nisse é minha assessora bilingue Ela faz a minha voz Ela intermedia, ela media a comunicação entre nós No começo, no início foi bem difícil Mas agora a Câmara Municipal está bem adaptada, está bem acessível nesse quesito Muito obrigada Deus abençoe a tua vida também Foi um prazer te conhecer Muito obrigada Tchau